Um dos maiores goleiros da história do futebol, campeão mundial pela Itália em 2006 e ídolo da Juventus, Jean-Louis de Buffon revelou, em entrevista para a revista Venet Fair, que sofreu de depressão e teve ataques de pânico durante a carreira. Buffon disse. Por alguns meses, tudo perdeu o sentido. Parecia que ninguém se importava comigo, apenas com o jogador de futebol que eu representava. Era como se todo mundo estivesse perguntando sobre Buffon e ninguém sobre Gigi. Foi um momento muito complicado. Há 15 anos, quando tinha 25 e já defendia a Juventus, o italiano afirmou ter enfrentado um dos períodos mais críticos da doença, pedindo, inclusive, para não entrar em campo. Fui a Ivano Bordon, preparador de goleiros, da Juve na época, e disse a ele, Ivano, faça-o, goleiro Antônio, Chimente se aquecer e jogar. Não estou me sentindo bem. Atualmente com 41 anos, o arqueiro também disse que nunca teve vergonha de demonstrar que não estava bem na época, compartilhar seus anseios foi uma forma de vencer a depressão. Se eu não tivesse compartilhado essa experiência, névoa e confusão com outras pessoas, talvez eu nunca tivesse superado. Eu tive a clareza de entender que aquele momento representava um divisor de águas entre a entrega e o tratamento, de fraquezas que todos nós temos. Eu nunca tive medo de mostrar ou chorar. É algo que aconteceu comigo que não me envergonho, disse. Esta foi a notícia, peço para deixar o like e se inscrever no canal para nos ajudar. Obrigado.